E aí Fique calado, vamos. Já pode ser? Vamos. Com quantos anos iniciou a sua carreira como fotógrafo? Comecei desde 1.30 a fotografar-vos, mas comercialmente. Tem cerca de 16 anos, portanto, em 31. Qual o trabalho desde o início da sua carreira, até os dias de hoje, que mais gostou de fazer? Há vários trabalhos, não posso dizer só o nome, porque há muita coisa geral, mas sobre mim, venho a perceber pessoas muito engraçadas, não há nenhuma fotografia preferida, é complicado. Quando fotógrafo é um modelo, que tipo de indicações tem que dar à manequim? Depende do manequim, há manequins que sabem trabalhar maiores do que outras, e depende da ideia da sessão, não sabe? Tudo. Prefere fazer trabalhos no ar livre ou no esterejo? É igual, gosto dos dois. Quais são as poses mais pedidas numa sessão fotográfica? Depende do cupom do que eu quero, é uma pergunta com o de cá. Então, já, pelo fotógrafo já tem uma pergunta. O que diz que para mim que és mudado? Olha, comecei quando tinha 14 anos e ia fazer, sim, 14, 15, tenho 18 agora, portanto tinha uns 4 anos. Porquê que quiseste seguir? Portanto, seguir esta profissão, portanto, seguir a moda como uma profissão? Não, mas gosto muito de fotografia, da área da moda em si, não para o primo de ser modelo, não, por isso, gostava de continuar, claro, mas não é como uma profissão. Como é que manténs a linha e quais são os cuidados a te sair com a faca? Bem, olha, beber muito a água é importante, fazer exercício físico, mas pronto, acho que isso é o importante, porque toda a gente tem de fazer isso. Não, olha, não são só os modelos que devem fazer, mas que toda a gente. E quem é, quem são as modelos que te inspiram mais? Olha, não sei, há raparigas muito bonitas que não apropriam muito modelos e que são essas que seriam tão simples e serem elas mesmas, que é uma inspiração. Só que, claro, há aquelas modelos que eu acho que muito engraçados, Black Heart of the Wind, não sei se vocês conhecem, não te diria, é diferente e acho que sim, é uma delas. Qual obstáculos tiveram que enfrentar para chegarem onde chegaram? Não sei se diria que são obstáculos, acho que, sei, são desafios. Pretende seguir esta carreira até o fim? Sim, é o que é. E o que mais gostas na tua profissão e o que menos gostas? O que mais gosto é a mesma parte da fotografia, porque eu gosto muito que as modelos fazem desfile, ou fotografia, ou promotoras, no caso, também faço, porque eu gosto mais a mesma da parte da fotografia, o que gosto menos? Não sei, é difícil, é assim, porque eu acho que não há assim nada que... Eu gosto muito, é a área em si que, enfim, pronto. O que esta agência abriu, o que é que inspirou para abrir uma agência de modelos? Pergunta difícil. A agência abriu em 2009, em 2009, sim, em outubro de 2009. O que me inspirou para abrir esta agência foi realmente ter um sócio que gosta de fotografia de moda, eu gosto de passarela, fui mentir no passado, e pronto, daí fiz-nos dar um passo aqui na Madária e abriu-me de uma agência de modelos. Com que ideia surgiu essa ideia de abrir uma agência, ou fazer parte de uma? É assim, fazer parte de uma agência fiz quando era mais nova. A ideia de abrir uma agência surgiu com os 27 anos. É complicado fazer uma internacionalização de uma manequim? É muito complicado. Nós estamos numa ilha, onde aqui nenhuma manequim vive da moda. Em primeiro lugar estão os estudos, porque a Madeira, a nível de moda, há muito pouca coisa. Nós temos a noção que no continente a abertura é muito maior do que cá. E, lógico, é muito para fazer uma internacionalização. É mais fácil para eles ir buscar a Esboa ou o Porto, onde tem ótimas manequins, do que ir buscar a Madeira. Não quer dizer que no futuro não haja uma exceção à régua. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Só a beleza é importante ou tem outro critério? Tem outro critério. A beleza não é tudo. Eu costumo dizer que os manequins, quando chegam aqui à agência, têm que vir um diamante bruto, que nós depois iremos trabalhar e moldá-lo. A beleza não é tudo. Se eu tenho uma manequinha muito bonita, mas que tem um feitio terrível, e que não consegue trabalhar nem lidar com os clientes, isso para nós não funciona. Nem o próprio cliente quer voltar a trabalhar com essa manteiga. Por isso a beleza não é tudo. Acima da beleza está a educação, a atitude e a postura. Que tipo de trabalho fazes à For Fashion? For Fashion faz vários trabalhos. Nós fazemos trabalhos desde passereiro, fotografia, e trabalhos com promotores e com as pedagas. Existem acompanhamentos nos castings? Como assim? Por exemplo, as mesmas em casa. E quando estão à procura de caras novas? Nós fazemos, desde em quando fazemos castings à procura de caras novas. Organizamos aqui a equipa, arranjamos um júri para podermos selecionar. A seleção não é feita depois, nós recebemos os candidatos, os candidatos fazem um pequeno desafio para nós, fazemos uma pequena entrevista para tentar perceber qual é o perfil daquele candidato, tiramos fotografias e só depois de terminar o casting, é que a equipa junta-se para analisar todos os candidatos a supostos manequins. E só depois é que entramos em contato. Depois de entrarmos em contato, nós tínhamos que agendar uma reunião com essa equipa, fazer uma entrevista um pouco mais profunda para tentar perceber como é aquela pessoa, porque só a beleza não conta, como disse há pouco, e pronto, o rastreio é sempre muito grande e acabam, se nós nos relacionares para ir vim com o casting, no final acabam por ficar sempre. Já estou a percar os filmes de outra vez. E aí Obrigado.